e aqui no canal você acompanha a minha vida real e hoje eu tô de folga em portugal resolvi dar um rolê pela minha cidade o porto e foi muito louco teve até show de rock quatro e meia da tarde tô de folga hoje domingão vou aproveitar para dar um rolê curtir um pouquinho a vida respirar um pouco um ar diferente vamos ver aí se a gente consegue pegar o pôr do sol lá no jardim do morro né olha aí o rio tinto aqui você já conhece meu bairro vamos ali pegar o metrô agora três minutos para o próximo metrô passar já vamos aqui validar o meu cartão e esperar o metrô acabei de descer aqui na estação trindade agora vou aproveitar sair caminhando poderia ainda pegar mais um metro para descer um pouquinho mais próximo em São Bento mas eu quero caminhar quero respirar o ar do porto aqui ver como é que estão as coisas nessa cidade pessoal faz quase dois anos que eu não vou ao Brasil e quem lembra que eu fui no Nordeste eu fui na casa do meu primo lá em Itamandaré onde ele tava morando e agora ele fez uma pousada então olha essas imagens aqui ó é o Rancho do Imperador vou deixar na descrição aqui o Instagram dele qualquer coisa chama lá para você fazer a sua reserva e passar um tempinho lá no Rancho do Imperador é um lugar muito top bonito muito demais calosão piscina top para você relaxar ficar de boa só como fica cara de Europa né começa o outono tem várias árvores dessas aqui começa a deixar essas folhas cair muito característico no outono dá um lugar especial aí na rua olha essa aqui a câmera municipal do porto aqui na trindade então olha que imagem bonita essa aqui velho é um lugar um dos lugares mais bonitos do porto na minha opinião as construções arquitetura olha lá os prédios que o pessoal se preocupava em deixar eles bonitos não é só ser um prédio não e olha o ônibus de dois andares aí passando já peguei uma vez ele fui até o ponto final é muito top da você ter essa experiência aqui em Portugal pegar o ônibus de dois andares sentar ali na naquela naquela parte da frente né e curtindo a viagem ele vai até matosinhos até uma praia bem bonita que tem aqui vale a pena pegar esse busão aí agora eu vou fazer uma ligação aqui para os meus amigos olha só tá difícil fazer essa ligação porque esse orelhão aqui tá bem destruído uma coisa que eu acho bem curioso essas cabines aqui eu achava antes de vir para a Europa achava que só tinha lá em Londres né na Inglaterra e tal mas eu já vi em vários países Portugal Malta França na Alemanha você encontra isso aqui em vários países não só na Inglaterra é o trânsito aqui tá caótico ficou o busão ali ainda onde tá já faz uns cinco minutos aí que tão parada aí tá em reforma né a eles estão construindo uma nova estação aqui onde tá esses tapumes aí estão construindo uma nova estação de metrô então interditar ali na frente e tal e aí também bem puxado o trânsito aqui hoje para aparecendo São Paulo será tá no mesmo trânsito de São Paulo acho que não em São Paulo é mais caótico e desistiu de ficar na fila aí ó vai pegar outro caminho tá muita fila Uou tá rolando um show de rua ali vamos parar curtir um pouquinho parece que o som é muito bom dois violinos dois violinos eu gosto demais de violino vamos ouvir aqui um pouquinho agora vamos saindo do show show tá legal é artista de rua aqui em Portugal e na Europa pessoal negócio que dá muito dinheiro já conversei com um artista de rua que disse para mim que fez 12 mil euros em um mês lá em Dublin nas redondezas ali do tempo bar e aqui ó do meu lado McDonald's mais bonito do mundo vamos seguir em frente até chegar lá no Jardim do Morro olha aí chega nessa época aqui do ano em Portugal outubro novembro dezembro é a época da castanha portuguesa aí o pessoal fica assando a portuguesa a castanha aí na rua direto castanha portuguesa aí mais um artista de rua ali ó e uma das causas do trânsito é isso aqui ó que interditaram essa rua tá aí nessa obra então antes os carros passavam de lá pra cá e agora não pode mais passar e fica esse trânsito todo passando agora pela estação de comboios aí mais famosa que de do porto que é a estação de São Bento a coisa linda né a noite fica mais bonita ainda lá as luzes começam a acender cena de filme essa estação São Bento e ali em cima já tá o local onde a gente quer ir bem em frente a estação São Bento a gente tem aqui ó a rua das flores que também é uma das ruas mais famosas do porto bem movimentada hoje aqui a galera vem bastante para curtir aí conhecer um pouquinho mais da história do porto né agora vamos seguir o caminho vou naquela direção ali que eu quero atravessar a ponte Luiz hoje na passada lá no Jardim do Morro dá uma olhada naquela vista sensacional acho que eu já tô atrasado aí para o pôr do sol hein mas vamos lá curtir a cidade e ver a vista do Jardim do Morro que mesmo assim de noite é bonito Uou olha só essa imagem aqui pessoal Catedral da Sé e esses carrinhos antigos aqui que serve para para você fazer turismo olha tá ali o número do cara ali ó quem quiser fazer turismo aí já sabe qual que é o número dele liga aí propaganda de graça ele nem viu hein vamos fazer do outro aqui também pronto vamos ver se chega ali não tem número não dá para ver o número dá para ver o número ali também tá aí beleza quem quiser fazer um turismo tá aí e lá atrás a Catedral da Sé a Catedral do Porto né olha só vi isso duas vezes em Portugal operação policial aí uma blitz tá parando a galera aí fazendo verificação vamos embora tô falando que a artista de rua dá dinheiro ó já vamos no quarto agora hein agora o pessoal tá com fogo vixi-maria olha lá Thameli e fogo E chegamos ao Jardim do Morro Já de noite Mas parece que está bem agitado Porque hoje foi um dia de sol Está lotado, estou ouvindo uma banda tocar Vamos ver o que está pegando aqui no Jardim do Morro Olha aí o tanto de gente Mais castanha portuguesa E também gente Parece que está tendo um showzão aí A festa está boa Vamos chegar ali mais perto e ver o que é isso aí Caraca, muita gente meu irmão Um showzão de rock da hora E aí É, a folga acabou Já faz um tempão que eu não apareço aqui no canal Mas estamos de volta Estamos aqui secando as roupas Se preparando aí Para receber pessoas especiais aqui em casa Mas isso é mais para frente que eu vou falar Primeiro vamos falar disso aqui Acabou minha folga, estou na lavanderia Adoro vir na lavanderia Para mim é coisa de filme Lá em Novo Osasco Lá no meu Osasco Eu nunca vi uma lavanderia assim Eu sempre falo isso e repito para vocês Porque para mim é uma coisa que eu não me acostumo Vim lavar roupa na lavanderia assim desse jeito Me sinto num filme Minha vida foi um filme nos últimos anos Conheci nove países Moro em Portugal Cheguei aqui com 100 euros Passei vários apertos E hoje estou num trampo da hora Estou vivendo aqui em Portugal Continuo ainda em busca de muita coisa Ainda não Está só o começo da minha história Ainda tem muita coisa para conquistar Muita coisa para viver E em janeiro Daqui faltam hoje É exatamente aí Hoje é dia 19 Faltam uns 12 a 11 dias por aí Para reencontrar essas pessoas Que eu estou falando para vocês Já faz um tempão Já devo ter falado Não, acho que eu não falei em nenhum vídeo aqui no canal não Mas hoje eu vou revelar já Quem é essas pessoas Para você já ficar aí esperando Ficar esperto Ficar ligado Porque vai ter muito vídeo em janeiro Já vai ter muita emoção Muitas pessoas que chegaram aqui no canal Chegaram por conta do vídeo que eu fiz Lá no Brasil No ano passado Em abril Acho que foi em abril do ano passado Eu cheguei no meio do aniversário do meu pai lá Foi uma surpresa Uma puta emoção Cara, foi um dos melhores momentos da minha vida Então eu quero dizer para vocês agora Que vai ter mais emoção E dessa vez vai ser aqui na Europa No dia 30 de dezembro Está chegando aí os meus pais Vou receber eles lá em Lisboa E vai ter vídeo de novo Com certeza, né? Quero gravar, registrar esse momento Momento de reencontro Quase dois anos depois Vamos nos reencontrar por aqui E vamos viajar um bocadinho pela Europa Então Vou estar de férias também A partir do dia 30 estou de férias Estou esperando eles E vamos viajar A gente vai passar um tempo Vamos passar o final de ano em Lisboa Depois a gente vem para o Porto Estou planejando de ir na Serra da Estrela Vai ter muita viagem Aqui pela Europa Então acompanhe o canal Já fortalece no like aí Se inscreva Fique atento Comente quando você ver o vídeo Porque eu leio todos os comentários Está bem? Então é isso pessoal Está chegando o Natal também Esse final de semana Daqui três dias Hoje é dia 19 Daqui quatro dias O Brunão está ficando mais velho 34 anos E correndo atrás dos sonhos Estou sentindo que está tudo amadurecendo Evoluindo É isso aí pessoal Sonhos são possíveis sim É só você se dedicar Correr atrás Cada dia você dá um passinho Na direção do sonho que você quer Faz alguma coisa por aquilo Que você quer conquistar E uma hora as coisas vêm Você consegue chegar lá Estou colhendo frutos De pensar assim na minha vida Estou colhendo muitos frutos Por pensar assim Então pense assim também Que vale a pena Os sonhos são possíveis É só você acreditar e se dedicar Grande abraço